Foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara o projeto do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que autoriza produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores de armas de fogo, acessórios e munições a fazerem propaganda em rádio, TV e na internet. O texto também permite a publicidade aos instrutores de tiro desportivo e instrutores de armamento e de tiro credenciados para aplicação de teste de capacidade técnica e também aos clubes, escolas e estandes esportivos de atiradores, colecionadores e caçadores em geral. O relator inicial do projeto, deputado Eli Corrêa Filho, do União de São Paulo, havia apresentado parecer contrário. Ao rejeitar a proposta, ele entendeu que a promoção de venda de armas vai gerar um impulso consumista em pessoas não habilitadas e com pouco preparo para a compra de armamentos, mas o parecer dele acabou derrubado pela comissão. O projeto já foi colocado aqui na comissão muitas vezes e eu acredito que, reconheço a minha derrota e acredito que isso vai ser um marco negativo na história do nosso país. Dar publicidade a qualquer tipo de produto, material lícito e armas são lícitas, tanto que nós temos inúmeras pessoas, dezenas, milhares de pessoas que portam arma, então é algo lícito. Na televisão, por exemplo, não tem propaganda de cigarro. Então tem produtos que são lícitos, por exemplo, não tem produtos de remédio sobre taixa preta. Então tem produtos que são lícitos, mas não há propaganda porque são perigosos. O texto aprovado foi o do deputado Capitão De Rit, que é favorável ao projeto. No ano de 2019, mais de 278 mil novos CACs tiveram seus registros na Polícia Federal e no Exército Brasileiro. E foi justamente no ano que nós registramos a queda histórica de homicídios, com queda de mais de 20%, chegando a mais de 20 mil homicídios de queda. Então, aumento do número de armas na mão das pessoas brasileiras idôneas, ela não está relacionada com o aumento da criminalidade. Porque o criminoso, pessoal, que utiliza a arma de fogo para roubar, para matar, para cometer latrocínio, ele não se vale de uma arma legalizada. A arma que ele utiliza é uma arma que vem do tráfico internacional de armas. O projeto está agora na Comissão de Finanças e Tributação. E se aprovado, vai seguir para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto não precisa ir à plenária.